Aí o cara vai lá, aposta, não teve muita curtida, não teve engajamento. Hoje em dia, as agências de marketing e tal falam muito isso, curtida, engajamento, aquela parada toda. Porque ninguém curtiu essa foto. Aí vem uma engenharia de marketing e fala assim, não, eu vou fazer sua foto ser curtida muito mais, um engajamento muito maior, entendeu? Cara, isso é relativo. Se ele não distribuir corretamente para quem realmente precisa, isso não vai funcionar. E às vezes com uma comunicação errada com o paciente. Então, tomando cuidado em relação a isso. O meu conselho é, esse conselho é bom. Eu comecei sozinho, lendo lá, fazendo as coisas, eu comecei sozinho na parada. Ninguém ensinou a fazer isso. E a gente foi quebrando a cabeça, entendendo para onde a gente estava colocando esse tipo de post. Entendeu? Então, o que eu aconselho é vocês aprenderem um pouco disso. Tá? Isso é o meu conselho. Então, não adianta nada. Vou botar outra imagem aqui. Adianta botar uma imagem dessa? Essa imagem é bonita para dentista. Entendeu? Não é bonita para paciente. Bonita para dentista. Onde o dentista vai lá, posta. Tira foto lá, bacana, posta. E quer que o paciente curta isso. O paciente não consegue ver isso não, gente. Tá? Então, tomem cuidado. O tipo de postagem que vocês fazem aí. Para qual público vocês querem alcançar. Entendeu? Esse tipo de postagem vai para a minha rede social, porque é o público que é o dentista. O que vai alcançar? O que eu quero alcançar? Não é o público final que é o paciente. Esse aí é o dentista. Tá? É esse que eu quero alcançar nos meus casos, né? Nos meus postes. Eu não quero que o paciente veja isso. Primeiro, se eu quiser que o paciente veja isso, eu não quero que ele trate, né? Qual paciente que gosta de ver um negócio desse? Ah, não. Minha boca vai ficar desse jeito. Não. Não.